12 Regras para a Vida Jordan B. Patterson Histórias clássicas como Pinóquio, assim como muitos outros mitos populares, contos de fadas e parábolas religiosas, retratam a tarefa de encontrar sentido na vida, como um ato de equilíbrio entre ordem e caos, o familiar e o exótico, ou segurança e aventura. As pessoas continuam transmitindo e relendo textos históricos, junto com obras de filósofos como Sócrates e Aristóteles, porque anseiam por valores e regras universais para dar significado às nossas vidas. Esses são os temas que o autor Jordan B. Patterson levou em consideração ao descrever 12 princípios fundamentais que levarão a uma vida ética e relativamente manejável, com o uso da biologia, antropologia, psicologia, história e mitologia, bem como grandes pensadores e religiões. Cultivar a confiança ajuda a combater a opressão interpessoal e social. As hierarquias sociais parecem ser características de toda a sociedade já estudada. Além disso, essas hierarquias sociais existem entre várias espécies de vida há centenas de milhões de anos. Seja uma lagosta ou um humano, um animal é capaz de determinar seu lugar na hierarquia com base em como os outros o tratam. Se um animal tem status baixo, seu cérebro limita a quantidade de serotonina disponível no corpo, o que o torna mais reativo, mais pronto para se proteger. Esse estado de ser também usa muita energia, o que acaba levando a problemas de saúde, postura e, no caso dos humanos, maus hábitos derivados do desespero. Todos esses efeitos reforçam ainda mais o lugar do organismo. O oposto é verdadeiro para indivíduos de status elevado, que garante saúde, território e recursos. O caminho para os humanos humildes melhorarem seu lugar na sociedade é adotar os hábitos daqueles acima deles. Em vez de agirem submissos, devem tentar manter uma postura ereta e agir de maneira assertiva. Eles também devem entrar em contato com sua agressão inata. Essas medidas não apenas melhorarão a vida dos indivíduos, mas os protegerão do comportamento tirânico de seus pares. Se um número suficiente de membros de uma sociedade se envolverem em um comportamento assertivo, defendendo seus direitos individuais, eles podem impedir a tirania política. Em 2015, o The Guardian pediu a vários especialistas que dessem conselhos sobre como pessoas menos assertivas podem aprender a ser mais obstinadas. Jackie Marson, psicóloga e autora de Aprenda a Dizer Não Sem Se Sentir Culpado, de 2013, explica que aprender a dizer não de uma maneira positiva pode tornar as pessoas menos assustadoras. Primeiro, diz Marson, o alvo da demanda deve encontrar uma maneira de agradecer ao solicitante. Algo como obrigado por estender a mão. Funciona. Em seguida, o alvo deve ganhar algum tempo dizendo ao solicitante que ele ou ela vai pensar sobre o pedido por alguns dias. Finalmente, o alvo deve oferecer um favor menor em vez disso. David Rock, autor de Your Brain at Work, de 2009, ensina que as pessoas submissas devem aprender que tipo de ameaças sociais são mais sensíveis. Ao fazê-lo, eles se tornam mais preparados para combater as reações passivas. No entanto, pessoas passivas devem se permitir escolher suas batalhas. Elas não precisam enfrentar todos os ataques à sua dignidade. Depois de seguir essas diretrizes por um tempo, a assertividade deve começar a surgir com mais naturalidade. O autocuidado ajuda a moderar as duas forças opostas e potencialmente destrutivas do universo, a ordem e o caos. A ordem inclui tradição, planos que resultam de planejamento, organização social e amizade. Um excesso de ordem é tirania. O caos é traição, anarquia, doença, ignorância e perplexidade. Mas também pode ser liberdade. Muito caos ou muita ordem pode causar desespero. Para encontrar equilíbrio entre o caos e a ordem, as pessoas devem cuidar do corpo, da mente e da alma. Eles devem falar e defender-se contra a opressão. E devem criar ordem a partir do caos da vida por meio de ações saudáveis e éticas. Se elas não puderem encontrar motivação para fazer isso sozinhas, devem imaginar que estão cuidando de um amigo. Ao se cuidar em um nível pessoal, cria-se um mundo melhor. Não é apenas uma boa ideia tratar o seu eu como amigo. Estudos mostraram que essa técnica é mais eficaz em promover empatia, motivação e sabedoria do que uma perspectiva orientada em primeira pessoa. Em um estudo de 2015, publicado na revista Child Development, mais de 200 estudantes com idades entre 11 e 20 anos foram questionados sobre um incidente recente que os deixou muito irritados. Os pesquisadores descobriram que os estudantes que visualizavam um evento como se estivessem distantes de si mesmos expressavam menos sofrimento emocional do que aqueles que imaginavam um evento como se fossem em seus próprios olhos. Isso ocorre porque aqueles que se lembraram do evento de uma perspectiva externa ou autodirecionada tinham maior probabilidade de reconsiderá-lo de maneira pensativa e perceptiva em vez de simplesmente revivê-lo. Um estudo de 2014, publicado na Psychological Science, produziu resultados semelhantes. Um grupo de adultos foi convidado a pensar em um cônjuge tendo um caso com um bom amigo. Pesquisadores pediram aos participantes para imaginar essa traição de perspectivas em primeira pessoa e terceira pessoa e para oferecer conselhos. O estudo descobriu que o conselho que os participantes davam aos outros era mais sábio do que o raciocínio em que se engajavam quando se imaginavam vítimas das coisas. Quando escolher o caminho sadio e ético da vida parece uma luta, ajuda a olhar para a situação como um observador em terceira pessoa e falar para si mesmo como se estivesse falando com um amigo próximo. Pessoas honestas, gentis e saudáveis levantam as pessoas ao seu redor. Nem sempre é fácil cercar-se de bons amigos. Às vezes, as pessoas acabam em uma turma errada porque é a opção mais simples ou não acreditam que merecem algo melhor. Outras vezes, eles acham que podem ajudar os menos afortunados. No entanto, aqueles que são menos afortunados também podem ser encrenqueiros que podem levar os ajudantes para o mesmo caminho. É difícil determinar se as pessoas honestamente precisam de ajuda ou apenas querem explorar a pessoa que ofereceu uma mão. Então, é melhor que um ajudante em potencial se abstenha de se envolver. O termo altruísmo patológico descreve o fenômeno em que o comportamento bem-intencionado dirigido a uma pessoa ou grupo marginalizado acaba prejudicando o bem-feitor. Cuidar dos outros a longo prazo pode ter efeitos deletérios na saúde mental e física do cuidador, incluindo depressão, culpa, distúrbios de estresse e esgotamento. Enfermagem é um campo em particular em que o esforço empático excessivo aparece ligado a essa fadiga extrema. O comportamento de cuidar também está ligado à codependência. Em vez de agir automaticamente por empatia e envolver-se em relacionamentos de ajuda, pode ser importante primeiro considerar plenamente as possíveis consequências. Por causa da diversidade infinita da humanidade, existem muitas maneiras de encontrar satisfação na vida. É comum comparar negativamente sua própria carreira ou status com colegas. No entanto, isso negligencia uma realidade mais ampla. Para que as pessoas encontrem seu caminho único, elas devem primeiro se perguntar o que significaria a sua vida e então seguir nessa direção. No entanto, elas devem ficar abertas a possibilidades que elas ainda não conhecem. À medida que avançam por um caminho de aprimoramento pessoal, à medida que se envolvem profundamente em suas próprias atividades significativas, descobrirão que se comparam menos aos colegas. Emily Stephanie Smith, autora de O Poder do Sentido, de 2017, discutiu o que significa ter uma vida significativa em uma entrevista de 2017 com o jornal de negócios da Wharton School. Depois de entrevistar dezenas de americanos e depois de analisar filosofia, religião e arte para determinar o que torna a vida mais significativa, Smith descobriu que existem quatro componentes. Um sentimento de pertencer a uma comunidade, um objetivo de longo prazo que gira em torno de retribuir ao mundo, uma narrativa que ajuda a dar sentido à vida e experiências transcendentais ou espirituais. É importante notar que as pessoas não precisam ter empregos que sejam significativos na superfície, a fim de encontrar significado no trabalho. Realizar o trabalho de uma pessoa com uma mentalidade de serviço é o suficiente para construir um significado. Smith descobriu que as pessoas cujas vidas contêm esses quatro elementos são mais resistentes quando enfrentam adversidades. Isto é, em parte, porque as pessoas interessadas em significado estão dispostas a aprender e crescer a partir de experiências dolorosas. As pessoas que estão focadas meramente em alcançar a felicidade, pelo contrário, são mais propensas a evitar quaisquer sentimentos negativos. Em última análise, as pessoas que buscam significado são mais felizes do que as que buscam a felicidade. Os que buscam significado acabam tendo vidas mais profundas e mais conectadas, enquanto os que buscam a felicidade tendem a se sentir solitários e insatisfeitos. Embora a vida dirigida pelo sentido possa não ser fácil, pode-se ter certeza de que vale a pena. É necessário que os pais controlem o mal que seus filhos exibem, a fim de garantir que eles possam, mais tarde, funcionar e prosperar na sociedade. Há um equívoco comum de que as crianças são totalmente inocentes e que a sociedade as corrompe. No entanto, a sociedade não é nada senão uma coleção de indivíduos, indivíduos que são bons e maus, mesmo quando crianças. A aplicação de regras ajuda as crianças a aprenderem o modo adequado de se comportarem. No entanto, o número de regras deve ser reduzido ao mínimo e a menor quantidade de força necessária deve ser usada. Uma revisão de literatura de 2004 sobre a disciplina infantil publicada em Pediatria e Saúde da Criança acrescenta detalhes a estes parâmetros básicos para incutir o comportamento correto em crianças. Os tempos limite, os castigos, por exemplo, devem ser introduzidos até o momento em que a criança completar dois anos de idade e devem durar um minuto por ano da idade da criança. O ambiente de tempo limite deve ser livre de atividades agradáveis, como a TV. Os pais não devem usar o período de tempo limite para discutir ou ensinar. Em vez disso, o pai deve reiterar brevemente o motivo da punição. Você está indo para o castigo porque você mordeu sua irmã. Depois disso, a criança deve ser deixada sozinha até o tempo acabar. Quando o tempo acabar, os pais não devem continuar a interferir no mau comportamento. Eles devem introduzir uma nova atividade e seguir em frente. Os pais também podem optar por disciplinar crianças com idade acima de 4 anos por meio de discussões destinadas a evitar o mau comportamento. Antes que o mau comportamento aconteça, ou bem depois de ter ocorrido, os pais podem discutir o comportamento correto com a criança. Reforçar a conduta apropriada em diferentes ambientes emocionais ajuda a consolidar a lição. Embora possa ser difícil às vezes, seguir essas técnicas disciplinares dará às crianças uma vantagem na negociação do mundo real. É melhor se concentrar em purificar a vida interior e depois espalhar o bem para o mundo a partir disso. Os seres humanos criaram sociedades que permitem segurança e conforto para muitos. A menos que os indivíduos tenham ordenado perfeitamente a própria vida, a menos que tenham alcançado seus objetivos e vivam em paz e harmonia com os que os rodeiam, não estão em posição de defender a destruição ou a reorganização de estruturas maiores, como o Estado ou suas instituições. Alguns ativistas políticos progressistas acharam essa ideia pertinente à sua própria comunidade. O escritor e organizador comunitário Hassan Ahmad destacou a hipocrisia dos organizadores que agem de uma maneira exclusiva que está em desacordo com a generosidade de espírito que pretendem criar no mundo. Como exemplo, Ahmad aponta para a chamada cultura de convocação de muitos círculos progressistas e radicais, na qual os membros destacam a humilhação e a possível exclusão de outros membros que inadvertidamente se envolveram em comportamento ou linguagem que é racista, sexista ou maldosa. Uma ação se torna razão suficiente para a excomunhão do grupo. Ahmad escreve que as políticas de call-out refletem o que o complexo industrial da prisão nos ensina sobre crime e punição, banir e descartar indivíduos, em vez de se envolver com eles como pessoas com histórias complicadas. O que é ainda pior, escreve Ahmad, é quando as pessoas que são peritas em usar linguagem anti-opressiva empregam-na para cobrir suas próprias ações opressivas. Talvez alguns desses ativistas fizessem bem em resolver os conflitos entre suas crenças e suas ações antes de impor sua vontade ao mundo. Trabalhar para o bem não apenas melhora o mundo, mas leva a uma vida significativa para o indivíduo. Afim de combater o mal, também entendido como a capacidade dos seres humanos de infligir sofrimento, as pessoas devem sacrificar suas vidas à bondade. Alguns diriam a Deus. Na mente ocidental moderna, no entanto, Deus, ou especificamente o cristianismo, é obsoleto. No século XX, o niilismo e as ideologias totalizantes, como o fascismo e o comunismo, surgiram para tomar o seu lugar. Esses sistemas de ideias que podem possuir populações inteiras criaram um sofrimento inimaginável. Isso significa que, às vezes, uma ideia deve ser sacrificada para combater o mal e criar o bem. As pessoas, muitas vezes, erroneamente acreditam que procurar impor a ideologia é a mesma coisa que visar o bem maior. No entanto, as ideologias tendem a distorcer a realidade e desestimular o pensamento individual, o que pode interferir na capacidade de lidar com o sofrimento. Em seu livro O Verdadeiro Crente, de 1951, o autor Erich Hoffer descreve várias características comuns aos adeptos das ideologias. O Verdadeiro Crente ganhou popularidade renovada após os ataques de 11 de setembro, bem como durante os protestos do Tea Party e do Occupy Wall Street. Hoffer explica que os movimentos de massa que aderem às ideologias sempre têm um diabo que estão dispostos a eliminar. Os ideólogos tendem a ficar insatisfeitos consigo mesmos e prontos para imitar alguém que admiram. Ideologias devem ter líderes, indivíduos fortes nos quais os insatisfeitos pessoalmente possam encontrar satisfação. Proselitismo e coerção também são traços de ideólogos. Muitas vezes há intensa desconfiança nos movimentos ideológicos que levam à conformidade em massa. Para encontrar a verdadeira satisfação, o indivíduo deve cultivar o pensamento original e buscar a verdade e a bondade por meio da experiência pessoal. Viver uma mentira cria dissonância interna, o que torna as pessoas infelizes. As pessoas mentem para impor sua ideologia, para provar que estão certas para subir na escala social, para minimizar conflitos e, essencialmente, para ganhar controle sobre suas situações. Quando os ideólogos impõem uma mentira no nível da sociedade, eles tentam transformar a realidade em sua visão, muitas vezes com resultados fatais. Contar a verdade, por outro lado, cria uma vida mais gerenciável e agradável. A verdade não é absoluta, como as ideologias são. Isso muda com o tempo e a experiência. Para avançar em direção a uma sociedade decente e evitar a corrupção, os cidadãos devem prestar atenção e dizer a verdade. A necessidade de dizer a verdade é particularmente importante para preservar as democracias. A imprensa tem o potencial de atuar como uma das forças mais fortes nesse esforço. É importante que os jornalistas promovam a revelação pública da verdade sobre o governo Trump, conhecido por distorcer fatos, por exemplo. No entanto, a imprensa tem um registro misto quando se trata de cobrir Trump. Como o veterano jornalista investigativo Charles Lewis escreveu no The Nation, em outubro de 2017, a grande mídia, no período que antecedeu a eleição, não conseguiu cobrir adequadamente as mentiras de Trump. Isso se deveu ao fato de que a retórica e o comportamento extravagantes de Trump eram fantásticos para as audiências de TV. Como o executivo-chefe da CBS, Leslie Moonves, disse sobre a cobertura de wall-to-wall favorável da rede de Trump, pode não ser bom para os Estados Unidos, mas é muito bom para a CBS. Desde que Trump entrou no cargo, houve uma mudança para um jornalismo mais agressivo. Como Lewis ressalta, a grande mídia não tem sido tão adversária desde Watergate. No entanto, Lewis argumenta que um espírito ainda mais probatório é necessário para criar responsabilidade. O jornalismo investigativo sério deve ser dirigido tanto às corporações quanto ao governo. Ambos são igualmente culpados de mentir ao público. A confiança dos anunciantes na publicidade corporativa, no entanto, torna essa perspectiva improvável. Segundo Lewis, uma medida que melhoraria a divulgação da verdade pela imprensa seria a restauração, pelo Congresso, das obrigações de serviço público das estações de rádio e televisão. Mais uma vez, isso parece improvável de acontecer. Na ausência de ações do governo para fortalecer a imprensa, os próprios jornalistas devem manter seu mandato e seguir seus ideais de dizer a verdade ao público e responsabilizar os poderosos. Embora a escuta pareça ser uma atividade comum, a escuta verdadeira é, na verdade, bastante rara. Em discussões entre pessoas, um ou mais está tentando provar que está certo. Quando as pessoas realmente ouvem, é provável que aprendam algo e saiam com uma visão de mundo alterada e aprimorada. Uma maneira de praticar a escuta ativa, especialmente durante uma discussão, é resumir o que a outra pessoa disse antes de responder. Isso aumenta a empatia e ajuda a garantir que o mesmo argumento não se repita no futuro. O coach de escuta, Paul Donahue, aconselha os clientes a escrever uma lista de pontos que desejam abordar e perguntas que desejam fazer em uma conversa, para que possam ouvir ativamente enquanto a outra pessoa está falando, em vez de discutir o que dizer em seguida. Ele também sugere tomar notas enquanto escuta ou faz contato visual para evitar que os pensamentos fujam. Os pesquisadores acreditam que a capacidade dos seres humanos de lembrar o que foi dito em uma conversa diminuiu nos últimos anos devido aos altos níveis de distração digital e menor interação pessoal. Esta é uma má notícia, considerando que, mesmo antes da era digital, as pessoas mantiveram apenas cerca de 10% de uma conversa cara a cara após uma breve distração. O crescimento pessoal nos dias de hoje é mais difícil do que costumava ser e aprender a ouvir é mais importante do que nunca. Articular problemas permite que eles sejam confrontados e resolvidos, enquanto o varrelo sob o tapete encoraja-os a se espalhar. Todo mundo sabe como é ter o tapete puxado. Esse é o sentimento que se segue quando alguém é traído por um cônjuge, quando um carro quebra, quando um ente querido comete suicídio. É a sensação do caos. O que foi pensado para ser a realidade não é mais. Em momentos como esses, os indivíduos devem articular exatamente o que aconteceu para que possam compreendê-lo e, eventualmente, seguir em frente. Se eles não fizerem o balanço, ficarão desnorteados e infelizes. Em muitas situações, a coragem de articular problemas pode evitar muito sofrimento. Tomemos o exemplo de um homem que sofre um grave desgaste do trabalho. Quando ele começou o seu trabalho em um escritório de advocacia, trabalhava longas horas e não dormia muito. Mas a excitação do novo emprego o manteve em movimento. Depois de um ano, começou a sentir sintomas físicos como dores de estômago e ansiedade leve. A falta de tempo em sua vida para o exercício e para estar com a família começou a cobrar seu preço. Ele ganhou uma quantidade significativa de peso e notou o seu humor diminuir. depois de dois anos, a ansiedade se transformou em depressão e começou a interferir em suas longas horas de trabalho. Mas ele avançou trabalhando de cama alguns dias se necessário. Finalmente, uma tarde, no terceiro ano, ele teve um ataque de pânico no trabalho. Ele não dormiu na noite anterior porque estava trabalhando sob muito estresse. De repente, ele começou a hiperventilar e tremer e sentiu que ia vomitar. Ele temia que morresse. Ele foi levado para a sala de emergência onde o médico lhe disse que estava esgotado, ansioso e deprimido e que precisava descobrir uma maneira de negociar um horário de trabalho mais leve ou mudar de emprego. Se este homem tivesse abordado suas enfermidades físicas e mentais à medida que surgissem, em vez de ignorá-las e superar a dor, ele poderia ter conseguido remediar os problemas mais cedo, em vez de permitir que eles se acumulassem em uma crise total. Diferenças de gênero são biológicas, não socialmente construídas, e tentar aniquilá-las é ruim para a sociedade. Muitas disciplinas acadêmicas nas universidades norte-americanas hoje ensinam que a cultura ocidental oprime as mulheres e as pessoas de cor. Como resultado, meninos e homens brancos sofrem muito o apróbio social. Essa narrativa de opressão é equivocada. As diferenças biológicas entre homens e mulheres justificam discrepâncias no tratamento dos dois sexos ao longo da história. também não é razoável para as sociedades ocidentais impor medidas antidiscriminatórias para combater o suposto tratamento desigual de pessoas de cor e pessoas com deficiência. Medidas de pagamento igual e similares não fazem sentido, porque a identidade do grupo pode ser subdividida até o nível individual, o que significa que todas as pessoas podem reivindicar o direito de tratamento preferencial devido a algum grau de deficiência ou discriminação. Em agosto de 2017, o debate sobre a ação afirmativa surgiu novamente nos Estados Unidos depois que foi revelado que o Departamento de Justiça estava considerando processar universidades com políticas de admissão conscientes da raça. Neste momento, o ex-oficial do Departamento de Justiça, Roger Clegg, falou à BBC sobre a inutilidade de tais medidas nos dias de hoje. Segundo Clegg, as políticas de ação afirmativa não são consistentes com a lei federal e são simplesmente injustas. Ele argumentou que os estudantes brancos que trabalham muito duro não devem ser discriminados simplesmente porque têm a cor da pele errada. Ele acrescentou que os estudantes de cor que são menos qualificados academicamente, mas que são admitidos com base na raça, tendem a ter um desempenho ruim na faculdade e são menos propensos a se formar. Jim Crow terminou há décadas, observou Clegg, e a sociedade norte-americana está se tornando cada vez mais multirracial. Portanto, a ação afirmativa é injustificável. Discriminação com base na raça, de acordo com Clegg, não é o caminho para uma sociedade mais justa. Crises podem ser gerenciadas por meio de pequenos momentos de amor e beleza. Existem poucas catástrofes que parecem mais injustas do que uma criança que fica gravemente doente. Em crises como essa, o sofrimento pode ser agravado pelo niilismo que provoca. Para combater o sofrimento durante uma catástrofe, é útil reservar um período específico de tempo todos os dias para discutir a crise. Então, pelo resto do dia, a família não deve insistir e deve tentar viver um pouco de uma vida normal. Prestar muita atenção ao amor e à beleza também atenua a dor durante uma crise. Prestar atenção ao presente pode ajudar os membros da família a perceber momentos de beleza. Um pôr do sol, talvez, ou um gato na calçada. Morar nesses momentos celestiais pode ajudar a compensar-se momentaneamente o terrível sofrimento da vida. Ben Sherwood, autor de O Clube de Sobreviventes, de 2010, ofereceu outras maneiras de administrar as emoções antes e durante as crises, grandes e pequenas. A melhor maneira de se preparar ou prevenir uma crise, diz ele, é combater o que os psicólogos chamam de viés da normalidade. Essa é a tendência de se comportar como se tudo estivesse bem, mesmo quando recebemos sinais de que algo está errado. O viés da normalidade pode se manifestar de várias maneiras. Um funcionário pode assistir a sua empresa fazer demissões, mas se recusa a reconhecer a realidade de que ele precisa procurar um novo emprego. Ou um marido pode ignorar sinais de que sua esposa o está traindo porque ele não pode suportar essa nova realidade. A maneira de combater essa propensão a ignorar circunstâncias mutáveis e potencialmente perigosas é praticar cada vez mais consciência do ambiente imediato no dia a dia. Guardar o telefone no caminho para o trabalho e olhar em volta é uma forma de aumentar a conscientização sobre o ambiente ao redor. Tomar uma nova rota para o trabalho é outra. Com o tempo, até reconhecer pequenas mudanças na expressão facial se tornará uma segunda natureza. Insta Insights Cultivar a confiança ajuda a combater a opressão interpessoal e social. Para afastar o desespero endêmico da humanidade, as pessoas deveriam cuidar de si mesmas como fariam com um amigo. Aqueles que se cercam de pessoas emocionalmente saudáveis são mais felizes e bem-sucedidos na vida do que aqueles que acompanham pessoas com problemas. Para encontrar satisfação e estar livre da comparação social, os indivíduos devem se tornar claros sobre quem são e o que torna suas vidas significativas. Então, eles podem se concentrar em fazer melhor. Ao educar os filhos, é importante discipliná-los misericordiosamente. Caso contrário, o mundo exterior os disciplinará severamente quando forem adultos. Em vez de responder ao sofrimento da humanidade criticando o mundo, é melhor voltar-se para dentro, aperfeiçoar a vida interior e espalhar a bondade pelo exemplo. Sacrificar a vida de uma pessoa para a busca do bem maior, em vez de se agarrar cegamente a uma ideologia, levará a uma vida significativa. Contar a verdade ajuda a proteger as pessoas da miséria e da sociedade da corrupção. Ouvir verdadeiramente traz crescimento pessoal. Claramente articular problemas permite que eles sejam confrontados e resolvidos, enquanto varre-los sob o tapete encoraja-os a apodrecer e metastatizar. Diferenças de gênero são biológicas, não socialmente construídas, e tentar aniquilá-las é ruim para a sociedade. As crises, assim como o sofrimento da existência cotidiana, podem ser gerenciadas por meio de pequenos momentos de amor e beleza. Neste livro, você aprendeu que navegar pela vida é uma luta constante, cheia de provações e tribulações, e se há alguma garantia na vida, é a de que haverá mais problemas ao virar a esquina. Mas também há beleza e alegria a serem encontradas, por mais fugazes que sejam esses momentos. Tudo o que você pode fazer é dar o seu melhor, ser honesto e sincero e evitar ser egoísta e orgulhoso. Também é importante assumir a responsabilidade por sua própria vida e não culpar o mundo ou os outros por suas deficiências. Gostou e quer aprender mais?